E aí manos, é solo, é ranked, é solo ranked, salve vamo E os comentários do último vídeo, o feedback foi irado Tem algumas coisas pra mexer, a gente vai mexer nesse vídeo Eu esqueci de mostrar o placar no final Eu fui, se não me engano, pra o... não lembro Depois a gente vê no final aqui pra onde eu vou, mas enfim Logo vai ser louco Já fiz comentários mesmo, pessoal falando que do Ouro 3 pra frente é impossível de subir, tá? Então é bem difícil mesmo que a gente consiga pegar o... Mas enfim, eu acho que uma meta de platininha de um platinador Vamos aí, olha o seguinte A conexão do negócio tá ruim Ih, tá cheio de graça Conheci os caras aqui A gente entrou numa última, numa outra partida ali Eu caí dois rounds O outro brother caiu um round E a gente não jogou um round quando o player entrou na outra E a gente era melhor que os caras Enfim, deu problema na conexão de todo mundo Battle Isles, caralho Ih, é em cima mesmo, né, queridos? Já teve de Blackbeard, caralho Falta 10 segundos Fugiu, beleza 5 segundos pra inserção Preciso abrir, preciso abrir a biblioteca Mas qualquer coisa é abrir... Sala de troféu, na real O outro ativador foi recuperado Você deve localizar e desativar uma pedra Cara marotando Tem câmera fora Quem morreu? Tem cara no segundo andar Termite, não morre, termite Tem câmera fora também Tem câmera fora Tem cima lá Eu acho que meu drone tá lá do outro lado Eu tô na entrada e meu drone tá... Maroteiro foi pro brejo Pegou de cima? É, ele tava em cima Não sei se tem outro Acho que ele tinha uma Valkyrie também O desativador não está... Ah, mano, a Valkyrie pulou em mim Me matou na faca, brother Na moral Na moral Vai dar o cu, velho Nossa, que ódio, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Pode ser, velho E voltou Voltou como se nada tivesse acontecido Ô, Léo, ela correu por aí A Valkyrie, ela tá em cima, velho Fica ligeiro Não é possível, velho Não é possível, velho Quem faz isso, mano? Ah, é pra começar emocionado, né? Em cima A porra da Valkyrie, avisei aí, ó Tem em cima de você aí, Léo Nossa, cara Não pode ser, mano Não pode ser O Dampster caiu de novo, velho Ele caiu ou foi o Rage? Ah, acho que ele caiu Tomei só um kill, velho Que vergonha Tenta bugar, tá entrando já Boa, voltou, voltou a tempo Boa, time Vamos aí Cozinha é melhor, mano Cozinha, cozinha é meta Pega escudo, alguém Dock, pegou Peguei também Não, não, não Ô, Patice, pega a bomba Tenta bugar aí Ih, eu não consigo mais bugar não, caralho Beleza, o abraço ficou Ninguém de 12 Ninguém de 12, ninguém de bombinha Ah, meu peido Tá, vamos com calma Vai dar Nossa, mas tá difícil Hoje tá difícil Hoje, mano, é só azar O Dampster aí já caiu umas 4 vezes, mano Caralho, o cara bugamos bonito ali Ah, tá, tá certo Vai, bomba Ok Aqui foi, aqui foi O escudo ali é a trecha, ó Vamos ver onde falta fortificar O teto tá fortificado Tá Beleza, tá tudo fechado, mano É só segurar, velho É só segurar Os inimigos localizaram uma bomba Ah, sabe uma coisa que eu lembrei que tá errado no meu jogo? Tô na janela da cozinha Tô na janela da cozinha Tem demais Morto Olha as câmeras aí, Ken Tá morto O bug tá na janelinha quadradinha Tá jogando granada, cê é bem? Filho da puta Ele vai lá na janela Ele jogou duas já Eu não consegui me levantar Tá marcando a janela, pô Tá na cara de não, não Valeu Eu tô indo lá pelo principal, lá onde morreu toda aquela sala, cara Preciso arrumar uma coisa no meu jogo, velho Vou tentar descer lá embaixo, tentar pegar os caras Sei lá Ele tá dronando ali na sala Eu não sei onde arrumar isso Avisa se ele parar de dronar Parou, parou, tá entrando Resta um inimigo Beleza Olha esse patife, carregando Aqui Nossa, que alívio, velho Porra, eu tinha esquecido de arrumar o fogo nessa câmera Eu preciso arrumar os gráficos Eu preciso arrumar uma oclusão Eu tenho que arrumar tudo isso, mano Pior que eu não lembro as best settings Alguém na câmera aí? Tem no som de onde escarotão? Fecha a porta e pode fechar aí o patife Que porta? Ah, tá Feche aí Vai ver, o cara tá FK mesmo Não arrisca não, vai que ele chegue e buche aí Beleza time, fizemos nossa parte Aqui é a obrigação Beleza, não sei porquê, mas deu tudo certo Matamos quem precisava morrer Vamos aí, cuzão Bora de atacar Agora time, cuidado com uma rotada, velho Eles vão pegar a garagem, certeza Vou lançar o acampamento Acampamento é mais perto da... Olha aqui é bom combar... Sei lá... Thatcher, Thermite, Ibana, GG Yes Pega o Black, pega o Black Burst Então, pra combar com a Ibana aqui é bom... É, é verdade Boa, ficou legal, ficou legal o time O Thermite pode ir por trás e na garagem lá fica só... Precisamos encontrar a bomba Vambora Cuidado com uma rotada, alguém deixa o drone em cima da garagem aí pra gente não tomar C4 da Valky O drone localizou uma bomba Eu tava vendo... Eu tava vendo... Eu tava vendo o campeonato, velho O Thermite, ele... Veio por trás, pegou todo mundo surpreso Abre aqui na adega Mas o Thermite... Então pelo menos ele abre a garagem antes aí e vai, velho Não, mas... Tem Ribana, f... Faltam 10 segundos Eu prefiro o Thermite Mas o carro... Não, pode ser 5 segundos pra inserção Não, vocês que sabem... Sabem que vocês... É que a gente abrindo a garagem ali... GG, tá ligado? Dá pra gente dar a volta, pegar os caras por todos os lados Vá até lá e desative-a Espão nem errado Você deve recuperar o desativador Ah, mano... O Dumpster Clown de novo Porra Spawnei errado, time Pera aí, tô chegando O desativador foi protegido novamente Chegando a... Chegando a... Acabou por trás Ah boa, já tá aberto Vambora Boa, dá a cobertura aí, eu vou tentar plantar Boa time, caralho Linda, mano, linda, fizemos a nossa parte, é isso aí, entendeu? Defendemos na cozinha, ganhamos na garagem, agora o esquema vai ser de ganhar defendendo na garagem, velho, isso é difícil pra cacete, mas se der certo, mano, acho que eu vou até trarhardar, velho Eu vou pegar a bench pra tentar queimar o termite lá na garagem Alguém pega um escudo e coloca ali onde eu pedi, por favor O Echo tá de escudo Obrigado O Dumpster voltou? Ah, voltou, que bom, velho Vou tentar não só tampar ali, como talvez marotar, entendeu? Puta, faltou a Valk, hein, mano Puta da puta, é muito rápido, velho, como é gostoso jogar com essa classe Eu vou plantar um dos choques aqui Puta, eu sinto muito falta de uma Valk aqui, mano Não, olhando pra... olhando pra portal Arame parvado colocado, 5 e contando Toma o Hulk no chão Por quê? Porque eles vão ver um choque de longe E eles vão ficar em... eles vão... Vai vir aqui Marrete reforçada Então fecha, cara Marrigada posicionada na porta Me viu Ele poderia sair depois O drone me viu Ah, tá marcando o drone, tá marcando Dispositivo OK Ah, já era Agora eu vou relaxar e deixar o Yo-Kai fazer os revistas Revolta os carregadores Cuidado aí, Hulk Que louco Cuidado lá atrás, Hulk Cuidado lá atrás Tô vindo por cima também Tô vindo por cima também Eu peço até o S4, mano Tô vindo por cima Fazendo por trás O Yo-Kai dá conta disso Ibana, Ibana atrás, Ibana atrás do vinho Esse cara é muito chato Vai citar a escada Escada do B Fala que me fodeu lá na casa, mano A Ibana, quando o negócio dela começa a atirar Não adianta mais colocar o choque, entendeu? O choque tem que estar na hora, antes dela atirar Se ela atirou e começou a queimar, GG, não adianta mais colocar Vamos lá, atirei 15 pontos Cuidado aí, o eco Faltam 10 segundos Boa time Mano, tá muito difícil aqui Mas abrimos 3x1 na solo rank, Dilek Só vamos, filhão Tá foda, tá foda Eu tinha um time bom aqui pra jogar, velho Vocês acham que eles vão repetir a garagem? Provavelmente, né? Sim Espinhadeiro pra sair perto da garagem, né? Ah, se ganhar essa aqui atacando, a gente ganhou muito bem o último ataque na garagem Se a gente ganhar essa aqui, mano, é muito GG Nossa, apareceu O cara foi banido pelo Battle Eye e o Dumpster desligou Eu falei, fodeu Ah não, tamo aí Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Deve tá embaixo, não duvido nada, a gente tá embaixo Embaixo Não viu, ó Passou retão Ó, outro bobão Ó, ó os dois bobão Nenhum dos dois viu, velho Tranquilo, melhor pra mais Passou de novo Eles vão try hard-eye Cuidado Operado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a PN a caminho Carga especial Seat, eu não tava esperando Não, 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 não Ai, meu Deus do céu Só tenho mais um Tether Já era, tem Ibana? Ibana, vem cá, vem cá, vem cá Foi todos os fios de... Todo o choque já foi Todo o choque já foi Manda aí, três balita em um dos lados E faz um buracão pra nós É... Vem também o Black Não, não, já foi os três Já foi os três fios de choque Relaxa Tchau, tchau Tchau, tchau Eu já era da cover, mano Eu já era da cover, mano Da cover, da cover Lá do vinho tem Você deve recuperar o desativador Resta um agente das forças Do vinho me pegou Pegou do vinho, pegou do vinho Desativador foi protegido novamente Desativamento de bomba iniciado Proteger o desativador Tá aí, Nico Tá aí, tá aí Eu vou bater esse, mira aí Pronto Tô morto Eu... O Leo aí C4 aí, vai voar, eu acho Tá com o Leo ali Tá com o Leo ali no vinho Boa, time! Bang! Solo ranked rumo ao diamante Só Vamos, filhão Talvez eu não vou esquecer De colocar o rank, não Ó, se vocês querem Que a série continue Deixe seu joinha Eu preciso dar mais dicas Eu sei, mas é que a parte Tá ficando muito tenso O silêncio é muito importante Foi sofrida, velho Não foi fácil, não Ah, foi boa Ver se eu manter esse time aqui Porque o time é maneiro Bom, se você não sabe O que tá acontecendo Vai no último vídeo Que eu expliquei tudo A conta secundária A meta de chegar no rank De ser sozinho, né E, enfim Ouro 3, mano Só vamos, mano Só vamos Muito obrigado, mano Se que assistiram Beijo nas suas bundinhas Nossa, vídeo foi irado Merece muito like, hein Rebenta, velho Tamo junto Nois, um beijo Fui